Tá divulgando meu telefone, ah, então vai me colocando agora, ele tá divulgando meu telefone, só que ele passou, ah, então tá bem louco, então tá bem, então tá bem, então tranquilo, tranquilo, agora, 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 se prepara que eu vou te ligar no pau, não vai ser tudo não, tá bom? Se prepara que eu vou te ligar no pau, uma treta LGBT, eu achei que eu tava reagindo a uma treta de hétero, eu me surpreendi.